Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece toda quarta-feira às 19h, então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão nos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives. Vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Beleza? Nossa, essa questão aqui é muito boa, pessoal. Essa questão aqui é uma questão que vocês vão gostar. Então, olha só, pessoal. A questão da UBMEP 2010 é de seguinte. Para qual o valor de x a igualdade 3 menos 6 sobre 4 menos 8 sobre 1 mais x igual a 0 é verdadeira? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos uma igualdade. Dava para resolver essa equação toda aí? Dava. E, se quiseram, até resolvo aqui. Só que tem um jeito muito mais simples de resolver essa questão que é olhando para ela e tentando interpretar o que está dizendo isso aí antes da gente resolver. Faço um delicado. Eita! Pessoal, então, olha só. A gente tem aqui uma equação. E, olha só, a gente tem a igualdade. Então, essa igualdade igual a 0 significa que tudo que está antes desse sinal de igual tem que estar igual a 0 no final. Certo? E aí, a gente passa para a interpretação. A gente tem aqui 3 menos tudo que está do outro lado. Então, se aqui é 3 menos esse tudo aqui, o que significa? Significa que esse valor aqui tem que ser igual a 3. Tudo isso aqui tem que ser igual a 3. Por quê? Porque a gente vai precisar ter lá 3 menos 3 para ser igual a 0. Então, isso é uma verdade. Então, toda essa fração aqui tem que ser igual a 3. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem 6 sobre esse outro valor aqui de baixo. Certo? Esse outro valor aqui. Então, esse outro valor aí, para dar 3, vamos chamar esse valor aqui de Y. Tá? Então, para ficar 3, esse Y aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2, né? Y tem que ser igual a 2 para isso aqui virar igual a 3. Então, todo esse valor ali de baixo, ele vai ter que ser igual a 2. Então, olha só. 4 menos 8 sobre 1 mais X. Tudo isso aqui tem que ser igual a 2. Por que tem que ser igual a 2? Para ficar 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Para depois a gente voltar aí nisso aqui, que era 3 menos 3. Tá? Beleza. E aí, dá para a gente interpretar mais um pouco, dando mais um zoom nisso aí. Certo? Para essa igualdade ser igual a 2, essa igualdade aqui tem que ser igual a quanto? Essa igualdade vai ter que ser igual a 2. Por quê? Porque a gente tem um 4 aqui e 4 menos 2 é igual a 2. Tá? Então, a gente faz mais um recorte, que vai ser 8 sobre 1 mais X, que tem que ser igual a 2. Aqui já ficou bom para a gente resolver. Certo? Mas a gente poderia interpretar ainda mais. Daqui a gente já resolve. Na verdade, interpretando. Se 8 dividido por algum valor é igual a 2, então esse valor aqui só pode ser 4. Certo? Então, 1 mais X só pode ser igual a 4. Se 1 mais X é igual a 4, X vai ser igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Certo? Daqui a gente também resolve. Certo? Porque 8 seria igual a 2 vezes esse denominador. Então, ficaria 2 mais 2X. Então, a gente teria 2X, que é igual a 8 menos 2. 2X igual a 6, 2X igual a 6, que é igual a 6, que é igual a 3. A gente também resolve. Ou ainda, se a gente for resolver toda a fração lá, vou resolver também, para vocês verem. Olha só. 3 menos 6, que está sobre 4, menos 8, sobre 1 mais X. Então, eu começo resolvendo aqui embaixo. Aqui embaixo, o que eu vou ter? A gente vai ter 4, aliás, o que eu vou ter? Eu vou ter que tirar o mínimo dos denominadores. 4 sobre 1, e aí a gente tira o mínimo. 1 mais X, e aí a gente divide. Então, vai ficar 4, que vai ter que multiplicar por 1 mais X, que vai ficar menos 8. Então, aqui em cima vai ficar 4 mais 4X menos 8, sobre 1 mais X. E aí, dá para simplificar um pouquinho mais. 4 menos 8, fica menos 4. Então, vai ficar 4X menos 4, sobre 1 mais X. Então, aqui nessa nossa segunda linha, a gente já teria 3 menos 6, sobre 4X menos 4, sobre 1 mais X. Quando a gente tem uma divisão sobre outra divisão, a gente pode inverter essa segunda divisão multiplicando. Então, olha só. Daqui, o que a gente tem? A gente teria 6 sobre 1, que iria multiplicar 1 mais X, sobre 4X menos 4. Então, ficaria 6 vezes 1, 6, mais 6X, que é igual a 4X menos 4. Aí, daria para simplificar por 2, é o máximo que daria para fazer aqui. Não dá para cortar nada. Se a gente multiplicar por 2, ficaria 3X mais 3, sobre 2X menos 2, tá? E aí, dando continuidade aqui, a gente teria, então, 3... Deixa eu colocar em preto como está sendo. A gente teria aqui, ó, 3 menos 3X mais 3, sobre 2X menos 2. E aí, teria que tirar mínimo também. Então, teria que tirar mínimo. 2X menos 2. Aí, ficaria 3, que vai multiplicar por 2X menos 2, menos 3X menos 3. Fazendo a multiplicação ali, a gente teria 3 vezes 2X e 3 vezes menos 2. Então, ficaria 6X menos 6, menos 3X menos 3, sobre 2X menos 2. Só que esse 2X menos 2, como tem que igualar por zero, ficaria zero. Então, vamos lá. O que é que dá para a gente simplificar? 6X menos 3X ficaria igual a 3X, certo? Menos 6 com menos 3 ficaria igual a menos 9. E tudo isso igual a zero, certo? Porque isso aqui tudo continua sendo igual a zero. Quando a gente multiplica o denominador por zero, então, daria zero, certo? Então, a gente ficaria só com o numerador. E a gente chega na mesma equação. Então, 3X menos 9 é igual a zero. 3X é igual a 9 positivo. Então, X é igual a 3, beleza? Então, está aí. O jeito mais simples de resolver, olha só, em pouquíssimas linhas, em pouquíssimo tempo. E também, o jeito mais delongado, um pouco mais trabalhoso de resolver. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso recorte aí, resolvendo a questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live, a gente resolve aí cerca de 9 questões por live. E você também pode, mais uma vez, né? Te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de 20 lives, né? E aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Ou, quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.